Estou se preocupando A toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determina o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Tu só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determina o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa 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 Obrigado.